Com vocês, Alceu Valença! Boa noite! Boa noite! Eu vou cantar uma música agora, para abrir, me lembrando de voltando à década de 70, onde eu participei do Festival Internacional da Canção, eu, ao lado de Geraldo Azevedo, palmas para ele, e Jackson do Pandeiro, uma composição de Alceu Valença, chamada Papagaio do Futuro. Alô, Terezinha! 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 Tchau! 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 Terezinha! Terezinha! Tame em California! Tchau! Tchau! Serra do Más, Serra da Rebetedeira Pra cantar eu sou madeira Cheguei na Serra do Poço É um coloço, a Serra do Riachão Brejo, brejão, tô na Serra da Capela O Catuaba tá doente da goela Ficou de sentinela, disse ele morreu e vai pro céu Fiz o chapéu feito da baia do mil Serra da beira do rio Serra do Montevidéu Vamos salvar as Serras da beira do rio Asantana O mundo precisa disso É ecologia, é coisa muito importante, minha gente É ou não é? Vamos salvar as Serras da beira do rio Asantana Eu tô montado no futuro indicativo Já dá um pouco mais perigo Nada tem, nem declarar Terra do evento Estourada a Paracus O Papa caiu do futuro Não para, raio é o luar Eu fumo e tuço Fumaça de gasolina Olha que eu fumo e tuço Fumaça de gasolina Eu fumo e tuço Fumaça de gasolina Olha que eu fumo e tuço Fumaça de gasolina O nome dessa música é Coco É um Coco Olha e eu Eu nasci numa cidade do interior Chamada São Bento do Unar E eu era pequenininho E eu ouvia Entendeu? A voz do rádio Do rádio Tocando um pouco mais A raio do rádio da cidade Que era um alto-falante Do Cine Rex Quem? Ele Luiz Gonzaga Eu vou cantar uma de Luiz Tá? Seu Luiz Ao seu Então cante O quê? Cante o chote das meninas Tá? Tá Então tá certo Eu vou cantar outra Mas se eu pedir Eu vou cantar o chote das meninas Tá? Manta cara Do flora na seca É o siná que a chuva chega do sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado não quer mais o chiquimô Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada Se o pai leva o doutor, a filha doetada Não come, não estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem exemina Chamando o pai de lado, lhe diz logo insulina O mal é da idade que tem essa menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Manda a roupa do fulorá na seca É o sinal que a chuva que chega não seca Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestido Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada Se o pai leva o doutor, a filha doentada Não come, não estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de leste Lide logo em surdina O mal é da idade que tem essa menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Vem só, o meu pai, ele não queria que eu fosse cantor Porque ele tinha um irmão, dois irmãos Que tocavam muito bem, tentaram uma carreira E era muito difícil Então, lá em casa, não tinha radiola Papai pedia para comprar um radiola, claro E eu ouvia só a voz do rádio Sabiá Porque eu vivia no interior E bem te vi E o vento, música Nos pés de capim Tá certo? Tudo no interior Pois bem E aí O que é que eu diria? Eu fui Depois Constatando A seguinte história A gente ficava Desde até o garoto Até que eu vi música em inglês o tempo todo É ou não é? Mas agora Depois da internet Não Acabou Esse domínio anglófono Eu não quero dizer Que a cultura britânica A cultura americana Seja ruim não É boa Mas você Seu obrigado A ouvir aquilo tudinho Não A internet democratizou Hoje tudo E hoje Uma pessoa Lá de São Metruna Sabe onde é Campo de Jordão O pessoal do Campo de Jordão Sabe onde é São Metruna Você pode ouvir Uma música árabe Uma música inglesa Uma música francesa Uma música americana E uma música brasileira Não é verdade? É ou não é? Então pronto Então É Eu Que a nossa cultura Ela advém muito mais Da cultura ibérica Então De repente Eu Sem estar nem pensando Notei Que a música do Xote Que você ouvia Ela tem uma relação Com a cultura ibérica E aqui O que eu vou cantar Para vocês É uma coisa De um Xote até De Luiz Gonzaga Que eu ouvia Naquele momento No rádio No rádio Tocava naquela época Depois que acabou Tá Aí Com a música portuguesa Do Fado Então eu vou cantar Para vocês agora Com esse sotaque Não o sotaque daqui O sotaque Melódico A todo mundo Eu dou Psy 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 Perguntando Por meu bem Psy 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 Tendo o coração Vazio Vazinha Da Psy Sabia Vem cá Também A todo mundo Eu dou Psy 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 Perguntando Por meu bem Tendo o coração Vazio Vazinha Da Psy Sabia Vem cá Também Tu que andas Psy 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 Tu que tanto Já voou Sabia Tu que cantas Passarinho Sabia Alivia Minha dor Tem pena Deus Sabia Diz por favor Sabia Tu que tão 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 No mundo Sabia Onde anda Meu amor Sabia Tem pena Tem pena Diz por favor Tu que cantas Passarinho Onde anda Meu amor Sabia A todo mundo Eu dou Psy 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 Perguntando Por meu bem Eu tendo Coração vazio Viva Sim A da Psy Sabia Vem cá Também Sabia Tu que andas Onde anda Onde anda Onde anda Meu amor Sabia Onde anda Sai andando Depois eu comprei Um cavalo De pau Aí as moças Gostavam muito De andar Na minha garupa Do cavalo Cavalo de pau Depois de anos Claro Eu fiz essa música E puro é terra Só pra Vento Formando ondas Pelo miaral Deu pelo claro Boneca Dourada Deu pelo escuro Cavalo De pau Que puro é terra Só pra Vento Formando ondas Pelo miaral Deu pelo claro Boneca Dourada Deu pelo escuro Cavalo De pau Cavalo Doido Por onde Trafegas Depois que eu Vim parar Na capital Me derrubaste Como Quem me nega Cavalo Doido Cavalo De pau Vocês Teu nome é Tempo Vento Venda Val Me derrubaste Como Quem me nega Cavalo Doido Cavalo De pau Vocês Cavalo De pau Cavalo Cavalo De pau Cavalo De puro é terra, soprava o vento Formando ondas pelo piaral Teu pelo claro, boneca dourada Teu pelo escuro, cavalo de pau De puro é terra, soprava o vento Formando ondas pelo milharal Teu pelo claro, boneca dourada Teu pelo escuro, cavalo de pau Cavalo doido por onde trafegas Depois que eu vim parar na capital Me derrubaste como quem me nega Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido em sonho me levas Teu nome é tempo, vento, venta, pau Me derrubaste como quem me nega Cavalo doido, cavalo de pau Vocês? Cavalo doido, cavalo de pau 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 Aí, ainda em São Bento, eu me lembro desses sanfonos que eu cantava, e aí depois eu compus uma música chamada Coração Pobo. Só que essa música concorreu a um festival e eu cantando ao lado de Jackson, do Pandeiro, e foi desclassificada. Eu compus ela em Paris, eu morei em Paris, em 79, compus quando eu cheguei, botei no festival e a gente perdeu. Mas agora eu conto para vocês e acho que o Brasil ganhou alguma coisa bacana. Vamos lá, vamos ver. Meu coração tá batendo, com quem diz não tem jeito. Zabubabumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo, com quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração, coração bola, coração balão, coração sangrão. A gente se ilude dizendo que já não há mais coração. Coração, coração bola, 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 bola de balão. A gente se ilude dizendo que já não há mais coração. Eu disse, bobo, 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 bola, 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 bola de balão. A gente se ilude dizendo que já não há mais coração. É povo, balão, balão. É povo, balão. A gente se ilude dizendo que já não há mais coração. E vamos agora, todo mundo de repente, todo mundo se orienta, batendo palma de mão Eu disse bobo, balão, a gente se ilude dizendo, já não há mais coração É bobo, balão, a gente se ilude dizendo, já não há mais coração A gente se ilude dizendo, já não há mais coração Meu coração tá batendo, não tem jeito, zapa, bumba esquisito, bateu o dedo no peito Teu coração tá batendo, não tem jeito, zapa, bumba esquisito, bateu o dedo no peito Coração tá batendo, não tem jeito, zapa, bumba esquisito, bateu o dedo no peito Coração, bobo, coração, bola, coração, balão, coração, São João A gente se ilude dizendo, já não há mais coração Eu disse bobo, bobo, bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo, já não há mais coração A, 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 aê, vocês Bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo já não há mais coração É pouco, é pouco, não são jovem A gente se ilude dizendo já não há mais coração A gente se ilude dizendo já não há mais coração Eita, saí de São Beto do Una e fui morar no Recife Quando eu cheguei no Recife, aí me deparei Porque tudo meu foi de maneira natural, com o quê? Com a cultura do carnaval do Recife Vocês precisam ir lá também, tá? Pra poder ver o que é o frevo Pra poder andar lá nos blocos e tal Brincar nos blocos e tal Então, eu moro em Olinda Aliás, eu não sei onde é que eu moro não Porque eu moro em Lisboa, eu moro no Rio Moro em Olinda Então é, pronto, muito obrigado Todos nós somos cidadãos do planeta Terra Então, cidadãos do problema Nós precisamos tomar conta da Terra E desse planeta E fazer o mundo até mais justo Então, eu ficava vestido Era uma loucura, né? Na varanda da minha casa Aí, eu ficava no carnaval Olhando os blocos passarem E eu fantasiado Às vezes, vamos dizer, de um toreiro Manolete, às vezes de Carlitos Às vezes de um César Vamos dizer, romano Onde eu pegava a privada de um banheiro Tá entendendo? E botava umas coisas assim E ficava como aquela E o povo endoidando E os blocos passando Na frente da minha casa, né? Aí, o nome do bloco Lá vai Chegou já Eu acho é pouco O bloco do elefante O bloco da pitombeira E outros Então, eles desfilavam E desfilam Na frente da minha casa É uma loucura E quando Eu cheguei Por acaso No Recife A minha rua Era também Na Rua dos Palmares Onde existia Muitos blocos Passavam Na frente da minha casa E eu fui adquirindo A cultura do frevo Ali De maneira natural Porque tocava muito pouco No rádio Ai, meu Deus Tá Então Agora a música Chego já E vocês Vão Se transportar Para a Olinda E vai se lembrando Que tudo O que eu falar Que você não entender É o nome do bloco Tá Eu já chamei Você Você não quis ficar Pode bater o pé Pode ficar O elefante já vem Descendo amparo Meu bem E aquela cobra Que sobe a ladeira Com bucho de gás O elefante já vem Eu acho É pouco Meu bem Segura a coisa Com muito cuidado Que eu chego já Eu acho Você Você não quis Ficar Pode bater É Pode ficar O elefante já vem Descendo amparo Meu bem E aquela cobra Que sobe a ladeira Com bucho de gás O elefante já vem Eu acho É pouco Meu bem Segura a coisa Com muito cuidado Que eu chego já Segura a coisa Que chapéu de bote Passou desgarrado Atrás de feitiço Cheirando a pecado É com essa menina Bonita que eu vou O elefante já vem Eu acho É pouco Meu bem Segura a coisa Com muito cuidado Pra não se queimar Segura a coisa Com muito cuidado Que eu chego já Segura a coisa Com muito cuidado Pra não se queimar Segura a coisa Com muito cuidado Pra não se queimar Eu acho É bom Você não quis Brincar Pode bater o pé Pode ficar O elefante já vem Descendo amparo Meu bem E aquela cobra Que sobe a ladeira Com gosto de gás O elefante já vem Eu acho É pouco Meu bem Segura a coisa Com muito cuidado Que eu chego já Segura a coisa Com muito cuidado Pra não se queimar Segura a coisa Com muito cuidado Que eu chego já Aí antes de eu morar Em Olinda Aí eu ia pro carnaval Me fantasiava Sabe de que? Marinheiro Ia pra lá Aí depois eu fiz essa música Como é que é? Como é que é? Bam, bam, bam Bam, bam Bé, bé Da, 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 da... Um marinheiro chegou No carnaval de Olinda Em busca do seu grande amor Uma princesa tão linda Um marinheiro chegou No carnaval de Olinda Em busca do seu grande amor Uma princesa tão linda Será que ele vem de Holanda? Quem sabe de São Salvador? Lisboa, Angola, Luanda Em busca do seu grande amor Que brinca no bloco das flores Nas biches amantes da sé Seu nome é Maria da Quidores E ele é o pirata chamado José Quem brinca no bloco das flores Nas biches amantes da sé Seu nome é Maria da Quidores E ele é o pirata chamado José Um marinheiro chegou No carnaval de Olinda No carnaval de Olinda Em busca do seu grande amor Uma princesa tão linda No carnaval de Olinda No carnaval de Olinda No carnaval de Olinda Em busca do seu grande amor Uma princesa tão linda Uma princesa tão linda Será que ele vem de Holanda? Quem sabe de São Salvador? Lisboa, Lisboa, Angola, Luanda Lisboa, Angola, Luanda Em busca do seu grande amor Que brinca no bloco das flores Nas biches amantes da sé Seu nome é Maria da Quidores E ele é o pirata chamado José Que brinca no bloco das flores Nas biches amantes da sé Seu nome é Maria da Quidores E ele é o pirata chamado José Está tão fácil agora Aí, olha Na pandemia Eu gravei três discos Eu estava em casa Eu nunca toco violão, sabia? É, nunca Porque eu vivo na estrada E também, sei lá Eu gostei de plateia Mas na pandemia Eu comecei a tocar violão Agora eu não sabia o que era Que eu estava tocando e tal E aí, um dia eu entro no quarto Aí minha mulher falou pra mim Ah, o seu pai é lindo Eu digo o quê? Ela disse, você tocando Tá achando? Tô Aí eu continuo a tocar Depois, no outro dia Ela disse, Alceu Você Eu sou doido, viu? Eu pego uma coisa Que vai encaixando na outra Tá notando não? Que estava o marinheiro Dentro do próprio roteiro aqui, né? Tinha O cheiro já Foi o marinheiro Aí ela disse Você está fazendo Um roteiro cinematográfico Digo, e é? É Aí Falando lá com o pessoal da DEC Eu gravei Fui gravar um disco primeiro O doido depois gravou o segundo O doido depois gravou o terceiro E depois eu gravei o quarto disco Com Paulinho Rafael Que Infelizmente morreu E eu tô muito com um luto cruel, né? Tô passando por um luto muito grande Porque era um grande amigo meu Um irmão meu E que Tocou comigo 46 anos A gente viajou pelo mundo todo É Uma coisa Eu adoro A família dele Cláudio Muito chato, né? Mas Vida que segue Ofereço O show pra ele Voltamos para o carnaval, tá? Aí eu tô no carnaval E de repente Eu tenho um livro que eu gravei Ou que eu escrevi De poesia Chamado Poeta da Madrugada É um livro que tá Na editora Chiado Lá de Portugal E que eu falo Dessa relação minha Com o carnaval Com tudo isso Com a nossa cultura E tal E aí Pitombeira Que a gente tinha falado antes Tá nesse disco Sim, se vocês quiserem Tá tudo no Spotify, viu? Tá bom? Pra ouvir Aí São três Alô? Quer botar no papel ou não? Tudo agora Tudo agora No celular Então quer Quer botar o nome Dos discos aí Que eu gravei? Quem quiser bote Eu vou ficar fechado Pra não reclamar de ninguém De olho fechado Lá É Sem pensar no amanhã Escreva Pode escrever Sem pensar no amanhã Escreveu? Aí você é melhor Você gravar, né? Vai, pega O celular e grava Vai, pega, vai Especialmente educado Você celular Sem pensar no amanhã É qual é o outro? Me esqueci E o outro é Senhora Estrada Não me lembro É Mas eu gravei Porque a gente vai ficando doido Nessa pandemia, né? Mas O que interessa É o aqui e agora E com o Paulinho Também Aí procura aí Que você vai ver Na rede digital Vamos lá Então Do Carnaval Que coisa mais linda, né? Eu me lembro De uma moça tão bonita Na pitombeira dos quatro cantos Vestida de bailarina Ué Aí eu Fiz a música No Carnaval Me lembro dela Rosa amarela E o mito da beija-flor Do Carnaval Na pitombeira Viola e da guerreira A cantar coisas de amor Do Carnaval Suguei seus lábios E apaixonado Todo sujo de batom Saí descendo Pelas ladeiras Com o óleo e da guerreira Sem pensar no amanhã No Carnaval No Carnaval Me lembro dela Rosa amarela E o mito da beija-flor No Carnaval Na pitombeira Viola e da guerreira A cantar coisa de amor A cantar coisa de amor Carnaval Sujei seus lábios E apaixonado Todo sujo de batom Saí descendo Pelas ladeiras Com o óleo e da guerreira Sem pensar no amanhã Com o óleo e da guerreira Sem pensar no amanhã Sem pensar no amanhã A doce bailarinha em seu vestido azul Dançando ao som do Bach e do Maracatu A doce bailarinha em seu vestido azul Dançando ao som do Bach e do Maracatu A doce bailarinha em seu vestido azul 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 Dançando ao som do Bach e do Maracatu A doce bailarinha em seu vestido azul A doce bailarinha em seu vestido azul Dançando ao som do Bach e do Maracatu Aí no carnaval Foi no outro carnaval Eu ia passando Pela praça da preguiça É uma praça meio escura E de repente eu vi Um rapaz Vestido de Cachorro, né? Fantasiado E uma moça vestida de onça Pintada No maior love Aí depois eles saíram E tem um local E foram correndo Estavam agarrados pra onde? Pra trás da igreja do carro Lá em cima do monte Ninguém vê Maior love Aí eu compus essa música Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços Meu coração Uma onça pintada Se eu tiro o cerpeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços Meu coração Uma onça pintada Se eu tiro o cerpeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino um brinquedo E muito mais Se amar como dos animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino um brinquedo E muito mais Se amar como dos animais Meu Olhava agabundo De cachorro vadio Olhava a pintada Ela estava no cio Era um cão vagabundo E uma onça pintada Se amando na praça Como os animais Vocês Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços Meu coração Uma moça bonita Se eu tiro o cerpeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Cantando comigo, olha Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços Meu coração Uma moça pintada Se eu tiro o cerpeiro Deixou os meus nervos Se assustou Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino um brinquedo E muito mais Se amar como dois animais Se amar como dois animais Meu olhava agabundo Olhava a pintada Olhava a pintada Ela estava no cio Era um cão vagabundo E uma onça pintada Se amando na praça Como os animais Se amando na praça Se amando na praça Como os animais Se amando na praça Como os animais Obrigado Obrigado, meu irmão Acabou o carnaval Só Só do resto Agora lembranças Das ladeiras Dos amores Da folia E aí Eu fiz essa música Está tudo nesses discos Olha lá Não, porque era de outro Gravei também Regravei muitas músicas Gravei músicas novas Por exemplo A queda da Dulce Bailarina Nova Tem várias inéditas Vamos lá Então Ela colhi Ladeiras Ladeiras Vocês Ladeiras Ladeiras Eu lembro daquela menina Subindo ladeiras Ladeiras de frevo e preguiça Da velha Mari Ladeiras Ladeiras Tão carnavalescas Escorregadeiras Que na terça-feira Jogaram Você sobre mim Ladeiras 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 A você Ladeiras 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 sugerem saudade Minha companheira Ladeiras que só interessa A ti e a mim Eu subo Eu subo e descubro que a vida É feito ladeiras Eu subo e descubro que a vida No céu sobe e desce contínuo princípio e fim Ladeiras O que é 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 o que o que é 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 Perdi um amor tão bonito naquela ladeira Que vai dar no alto da serra, no bar querubim E hoje a saudade me aperta de toda maneira Ladeira da misericórdia, tem pena de mim Ladeira da serra, ladeira preguiçosa Ladeira do amparo, da misericórdia Ladeira da serra, ladeira preguiçosa Ladeira do amparo, da misericórdia Oh, 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 oh Ladeiras 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 Foi embora, né? Foi embora, só resta agora ladeira Olha aí, a bolsa com a bandeira do Pernambuco Vem cá, vou fazer uma coisa assim Pessoal de Olinda, você vem aqui para Campo de Jordão E vocês vão para a Olinda, né? Também, né? Aí é frio e calor Que é duas coisas indispensáveis, né? Olha só Aí o cara ficou com aquela tristeza tão grande, né? E aí Hoje eu sonhei que ela voltava E via muito mais que linda A meia luz me acordava Cheirando a flor de tangerina Eu lhe amava e mergulhava No céu olhar de azul piscina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Eu lhe amava e mergulhava No céu olhar de azul piscina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Em suas águas Em suas águas Depois sonhei que ela voltava E vinha muito mais que linda A meia luz me afogava E sua pele e mergulhava E sua pele era tão fina Quando acordei Quando acordei Quando acordei Quando acordei meu bem chegava Não sei se ela me quer ainda Chegar assim de madrugada Desconfiada Desconfiada e meio tímida Desconfiada e meio tímida Desconfiada Hoje eu sonhei que ela voltava Minha mão, mas que linda A meia-luz me acordava Cheirando a flor de tangerina Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de essa menina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Depois sonhei que ela voltava E dessa vez bem mais que linda A meia-luz me afagava E sua pele era tão fina Quando acordei, meu bem, chegava Não sei se ela me quer ainda Chegar assim de madrugada Desconfiada e meio tímida Desconfiada Vou te contar uma coisa Olha, eu nunca pego gripe A última gripe que eu peguei Quando eu gravei um disco Com a Orquestra Ouro Preto Um disco, é um DVD também Está na internet, você pode ver Valenciana 1 Agora gravei o Valenciana 2 Que a gente gravou na cidade do Porto Lá, Portugal E foi para fazer quase 10 anos já Que eu tive uma gripe E agora, porra De repente eu peguei uma gripe Fiquei bom Depois, né Muita coriza Eu sei lá se essa porra foi Covid mais uma vez Porque eu já tive Covid Não, eu já tive Covid Aí eu Tomei a quarta Logo acredito que não é Mas Ontem Eu já estava totalmente bom Pô, fechou pra caramba Eu fui pra São Caetano Aqui São Paulo Rapaz Perfeito Garganta perfeita Aí o frio Era um show ao ar livre Muito frio Rapaz Aí hoje Quando eu acordei Eu acordei desconfiado e meio tímido Olha A garganta com um muco Inacreditável Tá Aí É Eu digo Porra Será que vai estar Eu poder fazer o show hoje Meu Deus do céu Não vai Vai estar muito difícil Cheguei aqui Passei De repente Estou fazendo o show Ha 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 Pra mim Palco é vitamina Ha ha Vitamina C Ha ha Palco é uma maravilha Puta que pariu Então Aí Deu tudo certo Então Agora Eu vou cantar uma música Que eu compus Depois de ver tantos girassóis E vi um girassol Na Holanda Um disco Que eu gravei Relativado Mágico Aí eram muitos girassóis E depois Hoje tem muitas moças No Brasil A usar Botar girassol na cabeça Tem até no Recife Um grupo Cliente amado Batom vermelho E girassol E eu vou cantar pra vocês Tá? Querem? Então vamos cantar comigo Bora Má Não Má e sol Tira, 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 tira Vai 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 Só Tira, 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 tira Tira, tira, tira Um girassol nos teus cabelos Vai Batom vermelho Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Morena Flor do desejo Até o cheiro eu sou Vocês? Marisol? Marisol Gira, 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 gira olha só Outra vez? Mais sol Gira, 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 with frost Um girassol nos teus cabelos Batam um vermelho, um girassol Oh, morena, flor do desejo Até o cheiro em meu lençol Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Morena, flor do desejo Gata selvagem, sou caçador Quero ver você cantando agora Giração Aí, vamos Oh, morena, flor do desejo Até o cheiro em meu lençol Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Morena, flor do desejo Até o cheiro marcador Gata selvagem, sou caçador Vem cá Dizem que eu falo muito Vem cá, vocês estão gostando que eu conto e converse Ou só faço cantar? Posso falar com vocês alguma coisa? Então, vem cá Palmas Pode, pra mim, se vocês quiserem, eu não falo mais não Eu digo assim Eu conto histórias ou não? É pra cantar? Contar? Então, tá certo Olha só Um dia Eu tinha uma namorada Que ela foi para morar Desapareceu Sem brigas Nada Cadê? Aí pensaram até que tinha acontecido alguma coisa Cadê? Não estava Sabe o que aconteceu? Depois de um mês Pessoal procurando Todo mundo Aí liga de lá Dizendo que era apaixonada por mim Mas tinha ido morar em Nova York Eu digo Como? É, mas eu podia não apaixonar depois Aí Parou Tá tudo bem Sabe o que aconteceu? Dois meses depois Eu sou convidado Aliás, eu fui dois meses depois Convidado Pra fazer o festival Cool Jazz Festival Lá em Nova York Eu adoro isso Ligo pra mulher Pra moça Ela não quis Me encontrar Aí eu digo Porra Tudo bem Liguei novamente até que ela Se encontrou comigo Tá? Marcou o encontro Na frente do bar Melon Não é em Nova York Aí Eu fiquei esperando Ela marcou na frente do bar E ela Passa Vamos dizer Naquela coisa Onde tem uma listinha na calçada O sinal, né? E ela vinha de lá Rapaz, ela vinha vestida de preto De negro assim E Tinha cortado o cabelo A franja E aí Não deu em nada Olha, foi um encontro Totalmente frio Aquela coisa Queria mais nada comigo Tudo bem Aí Tudo bem Mas ficou na lembrança Anos Porque música As lembranças Vem Atrás Você compõe Às vezes mistura Coisas, né? Mas Às vezes você pode misturar Uma musa com outra Tá? Mas Essa aí é Foi exatamente Isso que eu estou te contando Aí o que aconteceu Aí depois Eu componho a música Foi Anos depois E eu estava com uma moça Aí ela Olhou para mim Quando ela ouviu falar Ali bem mesmo em frente Ao certo bar Melon Sabe o que aconteceu? Ela perguntou Como é o nome desse bar? Eu digo Na hora eu me lembrei Vai dar cilmeira, né? De um passado Que ela nem conhecia Aí eu digo Bar Leblon Aí eu compus Essa música É É um filme É um filme Você atravessando aquela rua Vestida de negro E eu te esperando em frente A um certo bar Leblon Você se aproximando Eu morrendo de medo Ali bem mesmo em frente A um certo bar Melon Quando eu atravessava aquela rua Morria de medo E ver o teu sorriso E começar um velho sonho bom E o sonho fatalmente viraria pesadelo Ali bem mesmo em frente A um certo bar Leblon Leblon Seu amor você cortou os seus cabelos Foi a tesoura do desejo Desejo mesmo de mudar Vamos entrar Não tenho tempo Não tenho tempo O que é que houve O que é que há O que é que houve Meu amor Você cortou os seus cabelos Foi a tesoura do desejo Desejo mesmo Segue a procura Segue a procura Pelas ruas que andei Nome das cidades do Recife Não é ruas do Recife Vamos lá O que é que houve Amém. 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 Vai, tá forte, bora Ah, procurei te encontrar Uma vez eu estava em Minas Gerais, fiz um show, estava assim, a plateia quente demais, voltei para o hotel sozinho, comecei a olhar a lua, os astros e a solidão, bateu e eu compus essa canção, tá? Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Uma vez eu passei no concurso e fui estudar na Universidade de Harvard, né? É um concurso muito chique, era sociologia e desenvolvimento da América Latina, aí fui para lá e lá eu vi, foi lá onde eu achei, em Boston, que eu comecei a pegar meu violão, que eu pensava que eu estudava direito, né, certo? E eu comecei, e eu comecei a pegar meu violão, tocando na rua, e aí, pronto, o hip, que era época da Guerra do Vietnã, fazia assim, parecia que eu estava recebendo santo, tá? Aí, é, passa, quer que eu fale ou quer que eu fique calado? Então, aí, vê que doidice, aí eu ri, é, um dia eu estava tocando lá e aí passa um jornalista e pergunta de onde era que eu era, que tipo de música é essa? A minha, de onde você é? Do Brasil? Aí, ele pergunta, é samba? Eu digo, não, faço atenção, mas não, isso é forró, baião, maracatu, são as coisas que eu faço. Aí, ele diz, é, mas de onde vem esse tipo de música? Eu digo, no Brasil, tem músicas, tem vários tipos de música no Brasil, tem a música, é, cada estado quase sempre tem músicas, o meu tem, forró, tal, e o cara não entendia nada. Aí, ele diz, é música country, alguém falou, aí ele botou no outro dia, aí, você faz música, qual o tema? Eu digo, várias, música de amor e música de protesto, ele, com quem? Contra quem? Contra a ditadura do Brasil. Aí, ele botou, aí ele botou, ao seu Valença, de protesto, Brasília, Bob Dylan. Vai, que lasca, porra, eu nunca tinha ouvido na minha vida, Bob Dylan, porra, não conheço, aí depois eu ouvi, é, ouvi, é, mas não que eu não tenho disco, porra, não, eu não tenho essa mania, agora não, porque eu tenho o Spotify, né, e aí, é, não, pode fazer não, isso aqui é, a internet, e aí, eu vou vendo, aí eu vi Bob Dylan, rapaz, é bom, mas é muito repetitivo aquilo, né, mas é muito bom, porque o country é muito, como é que é? Como é que é, do céu, não sei não, nem sei nem fazer Eu fui pro Baião, sem querer Então vamos agora, me lembrei de fazer, vamos a gente, do cão, não é dele, ele é bom mesmo, porque é o poeta da porra, eu vi as, as letras são muito boas, muito. Agora vem cá, vamos fazer todo mundo agora aqui Vamos lá, vamos lá Foi metade agora isso, nunca fiz esse plateia Gostou? Então, só vocês, peraí, deixa eu, vou filmar até você, dá pra poder acender a plateia? Vamos ver aqui Deixa eu ver, tá? Né, vamos ler Vamos ver aqui, é, vídeo, tá? Vamos lá, vamos lá Todo mundo batendo palmas, não, mas não dá pra bater, né, vai? Vai Vai É melhor no canto, não precisa tocar, bater palma não Vai, sem palma pra poder pegar melhor, vai Ué, 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 ué Peraí, aí você levanta a mão agora, e vai Que eu até hoje, não entendi o que é isso Oh, yeah! Vai Levanta a mão Vá E é? Vai. Você. Muito bom. Esse show que eu estou fazendo, ele é muito intimista. Eu fui para Portugal, né? Portugal, claro, eu podia até declamar para o poema de perna de pessoa lá, mas aqui é mais intimista ainda desse jeito, né? Porque vocês, até o eu, eu adorei. Até agora, eu não entendi o que é e é. O que é e é? Quer dizer, o que é e é? Oh, yeah. Então, agora, nós vamos... Aí foi na universidade que eu vi a subida do homem à lua, Armstrong, né? E eu vi essa subida dele na lua. Eu estava no refeitório. Porra. Vocês querem que eu conte? Não, não é bom falar mais, não. Espera aí. Se vocês não quiserem, vamos lá. Palmas para quem quer que eu conte a história. Muito bom. Agora eu vou virar palestrante. Olha, certo. Aí eu vi lá, maravilha. Quando eu voltei, minha mãe era muito comedida. Aí eu cheguei e disse, mamãe, viu a subida do homem à lua? Aí eu disse, vi, meu filho. Aí eu disse, que achou? Ele disse, um avanço muito grande da tecnologia e tal. Aí ela disse, e aí, como foi aqui? Aí, ela perguntou, como foi lá? Eu disse, não. Eu estava na universidade com um cara olhando lá e vi. Muito boa, bacana, né? É, bacana. Aí ela disse, agora, meu filho, eu não gostei que o povo foi todo para a praça do Diário de Pernambuco cantando uma música, inclusive, que era para Gagari. Carnaval. Era Gagari, porque não dava tempo para fazer a música, né? Aí, Gagari, subiu, subiu, subiu. Foi até ao espaço sideral. Chegou perto da lua e sumiu. Vou-me embora para o Brasil, que o negócio é carnaval. Aí, mas já foi demais também. Não é carnaval. Tudo bem. Aí, histórias lá de... Pô, é muito engraçado. Caruaru. Tinha um bar chamado Bar Guanabara lá, viu? Caruaru. E nesse bar, tinha um garçom muito leso. Aqui, sabe o que é leso? É. Então, é a mesma coisa, né? Aí, o garçom era leso. E aí, ele ficava... Não era burro, não. Mas era leso. Aí, o povo foi também. Nesse dia da subida da lua, foram ao Bar Guanabara. E aí, todo mundo cantando a música para Gagari, que tinha sido o cara que chegou perto da lua e voltou. Mas o nosso Armstrong, eu fiz até uma música para ele também. Ele subiu, tá? E pisou lá no coitinho, fez assim, né? Não foi? Aí, o cara, o garçom viu que era um dia de semana e aí o bar estava cheio. Muito cheio. Aí, o garçom chegou e perguntou ao outro garçom, rapaz, o que aconteceu? Coisa boa. O bar está cheio. O cara, é comemoração do homem da lua. Aí, ele fez, vai te lascar, pô. Ele não acreditou na história, né? Aí, depois de um tempo, ele falou com alguém e foi lá em Caruaru. Aí, diz assim, fica, como subiu a lua? Mesmo? Foi, hoje, o nome dele é Louis Armstrong. Foi, é. Ele subiu. Aí, o cara voltou e foi falar com o garçom. Aí, disse, rapaz, agora me disseram que é verdade mesmo. Aí, o cara, eu disse a você que ele tinha subido. Aí, ele fez, foi gente daqui de Caruaru? Muito boa, né? Aí, em São Bento, na minha terra, meu tio Livro, que era muito sensível, era médico, tá? Da cidade. E era muito sensível. Não conseguiu dormir. Pensando nessa história, né? Do mundo, da gente sair daqui para outro planeta e tal. Aí, não dormiu e foi para a praça, né? Que tinha um vigia. Vigia para o nada. Nunca houve lá o quê? Nunca houve assalto porra nenhuma. Nessa época, era uma aldeia, sabe? Não, é, 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 não... Aí, tinha um vigia só para poder ajudar o vigia, né? Ele ficava na praça com uma, com um caceteto na cabeça, né? Ela faz um pouquinho de frio, mas não chega aí. Jamais, nem pertinho de Garanhuns. E aí, ele ficava ali, batendo aquela coisa para nada. Aí, o livro chegou perto dele. Seu Manel, tudo bem? Tudo bem, doutor. Aí, ele falou, olha, hoje eu não consegui dormir. E o cara perguntou, por quê? Ele falou, porque eu fiquei tão emocionado, sei lá, com essa história do homem subir à lua, que eu não dormi, vendo o que é que o mundo vai se transformar. Daqui a um pedaço, o mundo vai todo para os outros planetas. Aí, o guarda disse, o senhor acha? Ele disse, eu acho. Daqui a muitos anos. Mas, agora, estão indo. Aí, o cara disse, não se emocionou, não? Eu não, doutor. Para falar a verdade, não. Aí, o livro perguntou, e o senhor viu a subida? Eu vi. Na época, ninguém... Tinha várias televisões na praça, das praças. Tinha duas praças, então, são duas televisões. Aí, eu vi na televisão da praça, o velho disse, o guarda. Aí, o livro perguntou, e aí? Aí, pronto. Ô, doutor, o senhor mandeu, não está acreditando, não? Doutor, para falar a verdade, eu não estou acreditando, não. Aí, o livro perguntou, mas por que você não viu? Eu, mas não acredito. E aí? Por quê? Ele falou, doutor, vou te dizer uma coisa. Se fosse, é, da Lua pra cá, daqui pra Lua, que é, eu não acredito de jeito nenhum. Agora, se fosse da Lua para a Terra, eu acreditava. Aí, o livro perguntou, por quê? Ele falou, porque de lá pra cá é ladeira abaixo. Então, tem tantas músicas que eu falo da Lua. E essa daqui é a música de Geraldo Zevedo, a letra é minha, de Zé Ramalho. E a gente fala, e eu me lembro muito, né? Do que? Da subida do homem à Lua. Então, vamos agora para Táxi Lunar. E aí? 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 Pela sua cabileira vermelha Pelos raios desse sol lilás Pelo fogo do seu corpo centelha Pelos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar E bela, linda criatura, bonita Nem menina, nem mulher Tem um espelho no seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Outra vez Um táxi pra estação lunar Um táxi pra estação lunar Pela sua cabileira vermelha Pelos raios desse sol lilás Pela sua cabileira vermelha Pela turtles rayos desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Vamos botar sempre de segurança, vai Vamos subir pra lua, vai De Campo do Jordão Para a lua, bora Isso aqui é a nossa nave espacial Outra vez Outra vez Vamos subir pra lua agora, vai Estão gostando, pai? Chegamos à lua Canta umas duas vezes, vai, vai Tá chato demais a lua Vamos voltar pro Brasil, bora Ah, pra Campo do Jordão, bora Para o show de Alceu Gonesa Outra vez Vamos botar Bota todo mundo no sítio, segurança, que a gente vai voltar Vocês Todo mundo tá com o sítio? Vamos agora Acelerar Ah, voltar pra terra Campo do Jordão Fá É Pau, irmão Outra vez Ah Ah Campo do Jordão Do Jordão Voltamos No show, não foi? Que maravilha Então É Gostaram? Eu agora vou fazer Tá É, é sempre Os artistas são mentirosos Eu pergunto o que é que vocês rezem Aí vocês pedem E aí eu canto Mas faz de conta que Os artistas mentem muito Inclusive eu, né? Aí eu Faz de conta O que é que vocês querem mais? Claro que eu vou cantar O que é que vocês querem mais? Belle de Ju? Como é o nome da música? Vocês querem? La Belle de Ju? Tá Então vamos lá Ó Vai Aê 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 Dao Te-te-te-ru Dao Dao Te-te-te-ru Dao 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 Aão Eu lembro da moça bonita Na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde De um domingo azul Azul era a bela E deixou era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La bela e deixou Eu lembro da moça bonita Na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde De um domingo azul Azul era a bela e deixou era Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La bela e deixou Belle e deixou Belle e deixou Belle e deixou era a moça mais linda De tanta cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi meu primeiro blue Mas belle e deixou No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na ataque de um domingo azul La bela e deixou La bela e deixou Belle 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 e deixou Era a moça marrinha de toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi meu primeiro blue Mas belle e deixou No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La bela e deixou Eu lembro da moça bonita da pareja É a moça marrinha de toda a cidade É a moça marrinha de toda a cidade Azul era a bela e deixou Era a bela e deixou Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La bela e deixou Belle e deixou Belle e deixou Belle e deixou Era a busca mais linda de toda cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi o meu primeiro curso Mais velho, mas não viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Loba é fechou Muito obrigado Então vocês querem o que agora? Tropicana? Mas rapaz realmente pegou um pouquinho Pegou na minha voz, mas o show deu pra sair, não deu? Vamos lá Tu e é? Tu e é? Todos vocês Tu e é? Tu e é? A manga rosa quer o gosto Medo, maduro, sapo, tijua Japão de capa, feio, molhado, óbvio Peixe, travou-se, vinho, bumbum, cajá Pele macia, aitane de caju Saíba, doce, doce, mel, mel, duro sul Linda, morena, vinda, vinda, vinda Estou embora, natal, vinda, cana, caiana Vou te desfrutar Vou te desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Oi, morena, tropicana Eu quero teu sabor Tom, tball, tife Taa, toffa, viel sabor Toa, tila, t�로 Toa, tila, tila Tom, tila, tila Tei, po, tila PStco Tuz, tu, tamanho,rett không Du, tira, tan, tão, tila Du, tila, tan, tila sounding, trama Lada, tila Tila, rosa, dotila Ei, dá, roi, tarui, tararariá Oi, 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 mas oi Ah, cara Morena, tropicana Eu quero ver sabor Oi, oi, oi,ó Oi, minha gente tão bacana Cante agora, por favor Oi, oi, oi,ó Da manga rosa Quero boses É louva de um saco de joal É a boca de carne, de um olhar Rejo da ponte, tem um pouco de joal É lima, seia É carne de cajou Caríba, doce É o sujeito do sul Linda morena, fruta de vestepolina Caldo de canicainha Vou te desfrutar Linda morena, fruta de vestepolina Caldo de canicainha Vem me desfrutar Morena, troca em cana Eu quero teu sabor Ô minha mente tão bacana Agora já me vou Eu vou levando a saudade Teu carinho e teu calor Ô minha gente, vamo agora Agora eu já me vou Ô minha gente, vamo agora Todo mundo, atenção Matendo palma de mão Dá pra poder me acompanhar Eu daqui, você de lá Você de lá, eu aqui Não existe ti, ti, ti Na base do improvisar Vou dizer que é oiô Você diz que é oiô Quando eu disser que é oiô Responda que é oiô Oiô Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ô minha gente, vamo agora Batendo palma de mão Eu vou dar um carreirão Pra você me acompanhar Eu daqui, você de lá Você de lá, eu aqui Não existe ti, 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 ti Vamo agora acelerar Ai, 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 ai 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 Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Vem cá, eu iria sair, como todo artista mentiroso, como todos eles são, inclusive eu Eu ia sair, vocês gostaram? Ia ficar ali na coxia E eu sabia que vocês iriam me chamar para eu cantar mais uma, não é verdade? Mas hoje eu não estou nem com o saco de ficar lá e mentir para vocês Apaga a luz, por favor Faz de conta que eu saí, a minha, apaga a minha Aí vocês, apaga mais Aí você vai dizer, vem cá Aí você vai dizer, ao seu, pode acender para mim Eu estou aqui, faz de conta que eu estou lá Artista tudo mentira Aí ele apaga Aí você diz, ao seu, cadê você? Eu vim aqui só para te ver Apaga Dê um tempinho que eu digo, um abraço para vocês Apaga, estou indo embora Vai, ao seu Apaga tudo Aí eu saí de lá Cheguei Voltei Voltei Rapaz, eu não sei se está no repertório, não Mas eu vou ver se eu consigo tocar, tá? Espera aí Como é a anunciação com... Ah, vou tocar Foi tão bom encontrar vocês aqui Público maravilhoso, muito obrigado mesmo, viu? Vamos lá Espera aí Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vem, tu vem Ai, 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 ai Já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vem, tu vem Ai, 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 ai Já escuto os teus sinais Ah, lá, 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 aí, alai , lá, 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 aí Muito obrigado, minha gente, vamos lá Que noite maravilhosa, Bá Saúde pra todo mundo Obrigado, minha gente Toque aí, Risarchi Risarchi Ronda, vai Vai, Risarchi Tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Muito obrigado, gente Palmas para Risarchi Ronda Tchau Obrigado Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti